e hoje eu vou mostrar para você como é que se faz um arroz de couve flor vem comigo então eu tenho a couve aqui é inteira higienizada então eu vou pegar essa couve e vou colocar no processador coloquei a couve no processador agora eu vou bater bateu a couve você tira ela tem que ficar assim dessa forma que ela tem que ficar depois você vai levar essa couve flor para água fervendo por um a dois minutinhos só para dar um choque aqui eu tenho a água fervendo aí eu venho com a couve já triturada e eu ponho na água deixo por um a dois minutos começou a ferver desliga o fogo escorre não elimina essa água usa essa água para outras preparações porque aqui tem muitos nutrientes agora eu vou fazer o frango é porque a minha couve flor meu arroz de couve flor é com frango tá um frango aí aqui eu vou colocar o azeite alho dourou o alho você vem com frango eu vou colocar uma pitada de sal e vou também colocar uma pimenta de rei no molido aqui e os temperos como o açafrão e outras ervas desidratadas virão depois então aqui eu deixo esse frango dourar um pouco pegar o outro para depois eu misturar no arroz e couve flor bom e agora é só juntar tudo então minha couve flor misturei o frango com a couve flor já triturada e cozida agora é só ajustar os temperos um pouco de sal aí você pode colocar pimenta do reino eu vou colocar minhas ervas né que eu amo salsinha um pouquinho de cebolinha e aí fica o tempero tempero é a gosto coloquei também açafrão então é só misturar tudo isso e depois degustar então bom apetite se você gostou curta compartilhe e me segue aí no meu Instagram na minha fanpage do Facebook é só pra curar por folhão e a Fidelis e tá aí o arroz de couve flor com frango uma preparação leve saudável pra você difícil? não difícil é aquilo que você ainda não começou a fazer então faça e me marque aqui beijos é isso aí Amém.